O que é que isto é o partido? Este mapa se fez modificação. O que é que está para? Estou aqui vendo estes balões e isto não estava aí. E este partido? O que é a bagagem? É o primeiro jogo isto há muitos pontos. Você já conhece as armas? Você já conhece a minha skin? Não. Mas aí ficam aqui. Como é que tens estas pinas? Como é que tens estas skins? Isto é do Black Ops Passes. Como é que tens estas? Isto é do Black Ops Passes. Como é que tens estas skins Passes? Como é que tens estas skins Passes? Isto é do Black Ops Passes. Isto é bom de mudar. Vamos para Asylum. Já me diz lá... Como é que ela sempre está a das ultimate? Isto tinha que enviar uma espécie de montanhos. Quero ir para onde? Para Sela. Quero ir para uma boquazinha desta barnais simpática. Da marca do Torval? . . . . . . . . . Após, está aí, senhorita! Após! Após! Vamos, não, não dá-te mais coisas minhas de vez em! Bem, eu uso uma lógica, não sei que eu vou. Bem, vai aqui, até ali. E aí, os pés, e aí, faz mal. Aí, faz mal. E se vê, dá para usar 4 pistolas. É, então. Não digas merda. Olha, tá aqui, gás, meu. Vamos a fazer isto. Vamos a fugir, caralho. Vamos lá, há gás aqui nestas casas. Vamos a buscar armas, pás. Estás lá para fugir para cá. Ah, não, eu estou a bater nas casas. O gás está a fugir de mim. Ah, leva-me para a psico. Estás com um gás? Ah! Olha, o amigo! O amigo! O amigo dele! Estás a ajudar a ver tu. Ah! Estás tu? Ah, não és tanta coisa. Ele apanhou a água e salvou o amigo. Estava lá alguns meus. A gente está aí para baixo. Mas a gente não tem nada. Olha a sniper. Apenas um bocado. Podia deixar apanhar uma arma. Ia chegar primeiro a casa do Kiyu. Tipo, começava a bater. Oi? Mãe, acho que não estás em casa. Hahaha! E aí, estás mesmo. Ei, essa meia deixou-se de casa. Não, deixou-te de casa muito. Não, deixou-te de casa muito comordosa. Mas, olha o que é esse. O que é esse? Esse cara está abrindo a porta. O que é que é que é meu? É um drone. Já havia drones no meio tempo. Apanhar o drone, meu. É um drone. Para que não? Se usarem... Vai ver. Olha aí, mira. Onde está a mira? Está aí dentro do guarda-fato. Dentro do guarda-fato. Qual guarda-fato? Vai para dentro do quarto. Como é que um gajo mexe vídeo que eu já não me lembro? É para o lado. É ali um. Tentas atacou por baixo, mano. É não. Cala de tuta. Não sabes trocar um proponte. O grafista nem ouro, né? O grafista nem ouro não acho. O grafista nem ouro não acho. NET CALL, SUPPLY DROP INCOMING Eu tenho quanto tempo? Hã? Hã? Eu tenho quanto tempo? Tempo o quê? Olha a Storm está com as armas Vai ter... A gente não está saindo E não há mais um jogo, mas a resta parte... Tá, tá! A SINDA VOVADEN Oh my god A SINDA VOVADEN 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 Vamos lá. Não é uma puta de mamota. Não é uma puta de mamota. Não é uma puta de mamota. Mais um colapso esperado. Veja para a zona segura de segurança. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E o minguinho Por que tem que entrar em dar uma punhada? Tô com vontade de ir ao loot Vai aí Ah, se é demasiado aberto Lá vai que ela tem Ô, 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 ô Para atrás É disso, meu É pra fogo? Tu ouviram o que tu disse? É mesmo um fã